oi pessoal boa noite boa noite a todos como é que tá o som e mais aí tá todo mundo me ouvindo e me vendo bem aí escreva no chat aí pra mim mais uma live aqui no canal é tiago linux é preciso bem do retorno de vocês que acontece tava com problema no meu microfone e aí eu não sei se se está funcionando bem né não sei como é que está o som aí está saindo bem então esperar o pessoal da mulher do meu retorno aqui a tiago linux está saindo bem o pessoal está me escutando bem é a conforme o pessoal vai entrando aí tudo vai notificando se inscreva aí pra mim estava vivendo está no vinho pra saber se eu tô ao vivo está tudo certinho pessoal olha só hoje eu venho trazer um assunto muito muito bacana pra vocês importante tem muita coisa pra falar é eu espero é realmente conseguir é transmitir a mensagem é como ela tem que ser transmitida só fazer o seguinte eu vou só silenciar o meu meu celular aqui eu não atrapalhar a live não é como eu tava falando eu espero que eu que eu consiga é transmitir a mensagem do jeito tem que ser passada porque é muita coisa poder falar e eu quero que vocês entendam que eu vou falar hoje não é algo que eu que eu li não é algo que eu experienciei tá eu venho forçando eu venho batendo muito nossa teca porque o seguinte é a primeira vez que eu tive contato com a mecânica quântica vão começar a ser melhor que eu tive contato com a mecânica quântica você não tem ganado foi em 2009 né com os trabalhos aí do professor hélio e eu lembro que na ocasião também é tiveram livros ali é também teve o livro o segredo tal livro segredo foi antes até eu lembro em 2006 um ex colega meu de trabalho falava a vou pensar positivo né eu não falei fazer ideia do que estava falando é só pensar e já aconteceu entendeu e como aconteceu com todo mundo que não entendeu que a grande maioria né mas na época nem fazer ideia do que ele estava falando era era um estrangeiro né falando uma língua totalmente diferente do que imaginava então como aconteceu com ele ele leu no livro né e e infelizmente muito dessas informações é um cenário só um só um pedaço da da verdade né ou às vezes ensinou pedaço da verdade tô falando com relação aos livros né mas a pessoa não houve uma compreensão o problema sacou o problema dessa história toda porque o seguinte a gente espera por uma coisa tão poderosa uma coisa que pode solucionar nossa vida em questão de saúde em questão de dinheiro em questão de relacionamento a gente espera para ter uma mudança tão brasa que é uma coisa tão poderosa que faz criar as coisas que a gente quer do nada que seja uma coisa complexa que a pessoa tem que se nascer predestinada que a pessoa tem que ser iluminada ou tem que ficar horas e horas na posição de lotos ou tem que ler 300 mil livros só que sabe que dificulta é é uma das coisas que dificulta o entendimento das pessoas a mecânica quântica é justamente a simplicidade estarrecedora que por conta das crenças tá por conta de nossas crianças nossas crianças que foi ensinado desde que a gente era pequeno e vem até hoje é perdurando dentro do nosso cérebro ela limita o entendimento onde a gente por ser tão simples faz com que a gente não consiga entender de modo verdadeiro é como funciona a didática das coisas né como funciona como você faz pra você cocriar a realidade como você quer como você quer ter um relacionamento perfeito você for assim acontecer você quer ter um carro do ano fazer assim aparecer só que essas coisas são tão simples que fica difícil então voltando a fica difícil o entendimento estão voltando assim como aconteceu com meu colega na época que ele eu livro logo depois ele desanimou porque viu que não era daquilo aqui era uma fantasia né na visão dele e deixaram pra lá então a gente vê muito as pessoas tiveram o mínimo de contato essa é a conversa fiada e tal e outras mais perseverantes que não conseguiu entender mas sabe que está perto da verdade fica buscando né esse já é um número mais requintado já o número mais é reduzido perante a população tá que se eu for falar de pensamento positivo todo mundo tem uma idéia mas acho que isso é conversa fiada quando o bicho pega mesmo que falta comida dinheiro algum problema pega não é para isso que eles correm né eles contam muito com raciocínio né com cérebro né acha que tem que pensar em todas as possibilidades confia muito em em si mesmo como como deveria primeiro fazer como jesus ensinou buscar o reino dos céus e todas as vossas coisas serão acrescentadas todas as outras coisas vão serão acrescentados cara se você for ler o livro ali é de mateus lógico que não há necessidade de você é existe vários caminhos que chegam a roma então existe muitos meios de você poder entender isso mas se você for o livro de mateus ali foi o livro de jesus está ensinando o que a gente chama de mecânica regra da mecânica quântica o tempo todo e você vai ver que a simplicidade é estarrecedora é muito simples mas é extremamente simples tão simples que é difícil de entender olha só o paradoxo né então então como aconteceu comigo é eu sou uma pessoa que sou insistente e não e não deixei isso em descrédito não pelo contrário eu vim desde 2009 lendo buscando lendo livros e buscando esse entendimento deixa só dar uma uma pausa aqui só pra ver se está tudo certo pessoal tá tudo ok aí pra vocês escreve um ok só pra poder continuar é agora eu vou embora não para mais que tem muita coisa poder falar hoje aqui tá tudo ok todo mundo me vendo me ouvindo aí bem escreva aí no chat tá eu vou minimizar aqui e vou embora na mensagem porque tem coisa pra caramba para poder ser ser falado mas eu preciso ter certeza que está tudo bem que eu tô online pessoal tá me vendo para não perder o conteúdo né 34 pessoas assistindo muito obrigado aí pela pela audiência não esqueço de escrever no que eu gostei de de compartilhar ao engenho disse ok o cheio chai ok legal então todo mundo escrevendo aqui é de ok joan ok sandra lúcia rocha também tá ok patrícia recado boa noite legal então tá tudo ok né legal então então vamos continuar então eu fui uma pessoa que 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 insistir nessa situação fiquei lendo fiquei buscando e acreditava porém ainda não tinha visto de uma maneira prática de uma maneira vivenciada né então quando a gente lê muito a gente acredita ainda tô buscando chegar nesse momento equivale a a fé do cartório né você chega lá no cartório e você tem um documento que o cara vai conferir se a assinatura que você está apresentando documento é a mesma assinatura que está no cartório aí vai chegar e vai carimbá vai dar uma assinatura você vai falar assim dou fé se você for apresentar a esse documento a uma outra pessoa a outra pessoa vai dar credibilidade porque ela crê no no órgão fiscalizador que no caso ali foi o o cartório então dá fé é você é você crê tá mas você não conhece você não conhece você apenas dá fé então assim acontece muito com relação a essa temática da mecânica quântica a gente chama esse nome de mecânica quântica porque através de experimentos quânticos é que a gente pôde se aproximar dessa dessa realidade através do experimento da dupla fenda né onde ficou demonstrou que o nosso pensamento influencia no comportamento do elétron e o eletro na menor parte da matéria então ali foi a primeira vez que teve uma observação de uma maneira prática e categórica de como tudo funciona como tudo permeia e tudo é energia e matéria ao mesmo tempo quando eu falo energia eu tô falando de onda e matéria como a gente tá sentindo aqui encostando então tudo é matéria e tudo é onda ao mesmo tempo se o observador ele faz com que o elétron que está em formato de onda se torne na matéria então a partir do momento que você começa a observar tudo você vai construindo a realidade ao seu redor tudo aquilo que está em externo tudo aquilo que você tá vendo as pessoas que você relaciona o mundo que você vive a quantidade de dinheiro que você ganha enfim tudo exatamente tudo que você tá vendo de fora é exatamente o reflexo que tem dentro da sua cabeça se você quer o que mudar a sua realidade externa automaticamente você tenha tem que mudar a realidade interna e isso é muito simples eu vou ensinar aqui o que é mais poderoso mas fica com calma hoje a live talvez seja um um pouquinho longa não sei eu vou sentir vontade aqui vou falando as informações tem muita coisa tô bem devagar aqui claro que eu não vou falar das coisas básicas porque eu já vou admitir que muita gente que tá assistindo aqui já sabe o básico da mecânica quântica já sabe que é um bóson de rix o que que é um experimento da dupla fenda tá o que é um decaimento atômico acho que todo mundo com uma comunicação no local então vou evitar e aliás já tem uma é dezenas de vídeos aqui no meu canal que faz parte da mecânica quântica descomplicada onde explico isso aí muito bem então vou evitar falar desse desses básicos para que não percam os tempos e vou falar do principal é qual essa ferramenta principal que o tiago tanto está falando mas primeiro é preciso fazer o terreno tá pra que haja um entendimento perfeito né eu não gosto de chegar e já falar para isso aqui não eu gosto de preparar o terreno preparar o conhecimento abrir a mente da pessoa para que a pessoa cronologicamente vai entendendo até onde eu quero eu quero chegar eu prefiro assim é a minha forma de didática uma forma didática de poder explicar então voltando essa questão é quando a gente lê lá os livros né da bíblia não eu creio em deus né eu creio eu creio nisso creio aquilo tal entendo mecânica quântica tá muito bonito é só você pensar que já aconteceu já aconteceu e tal não sei o que tudo isso é você dar fé que nem você tá dando fé no 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 cartório mas aí que eu pergunto que muita gente enfatiza muito a forma de pensar só que o pessoal o pensar já foi mostrado isso em laboratório que tem uma frequência muito fraca o pensar em si ele forma uma onda de de que três centímetros é uma onda muito fraca já o coração ele consegue ir com grande grande amplitude a três metros e essa batida permeia também por um espaço muito amplo o coração então a gente já vem são tudo a freqüência né no caso do coração a gente não tem uma frequência é mecânica né no caso cérebro nós temos uma frequência eletromagnética né e e aí tanto é que o exame né eletroencefalográfico né é e outro eletrocardiograma então os exames que a gente possa avaliar os pulsos elétricos de cada órgão né então o que acontece é o coração tudo toda vez que o coração bate todas as elas elas as outras células de vibram ressonância saber disso todas as outras células então você pensou vai procuração o coração bate vibra todo o teu corpo entre em ressonância por isso que é muito bom você controlar os seus pensamentos dos sentimentos que todas as suas células vão responder a forma como você está pensando então muito cuidado com relação a isso então voltando à explicação o pensamento em si pessoal o pensamento em si ele é fraco ele não resolve muita coisa você pode testar no seu dia a dia aí você pensar por exemplo um carro zero entrando na sua garagem no dia seguinte eu te pergunto vai acontecer duvido é só você testar eu sou uma pessoa pessoa que por ser da área de ciência estudante de química pessoal sabe lá estudo medicina por conta própria enfim pessoal conhece meu outro canal lá do mundo lá eu gosto de prática eu não sou daquele tipo de pessoa que preciso ver pra que não não sou desse tipo eu nem preciso ver né não é isso que eu tô falando eu tô falando que eu 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 sou uma pessoa que gosta de testar as coisas na prática gosto de ver as coisas na prática entendeu então essa questão do teu pensamento cria realidade da mudança de realidade da sua vida tem que ser algo prático não pode ser algo teórico que você acha bacana que você acha bonitinho mas na segunda-feira de manhã tá lá você estressado tá lá você sem dinheiro passando por uma infinidade de problemas tem que ser algo prático tem que ser algo vivenciado tem que ser algo experienciado haja vista que a gente escuta muito já cansei de escutar na 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 colegas por exemplo é eu já conheci colegas começaram a estudar teologia e conforme vai se aprofundando na história da bíblia aí vem lá a septuaginta tal eu não vou entrar nesse campo não pessoal mas o exemplo vai cair bem porque eu quero pra idéia que eu quero passar para sustentar o argumento que eu quero passar é aí você entra lá com a história da semptuaginta e tu vai estudando a exegese e tiago já tiveram outros livros egípcios estava aqui aparecido igual esse jesus cristo aí que fala e tal não sei o que ea pessoa vai estudando vai estudando vai estudando vai obtendo mais conhecimento até que por uma é incompreensão da realidade vivida e não é experenciado muita dessas pessoas caem no ateísmo é uma válvula de escape é muito fácil você cair no ateísmo quanto mais conhecimento você obtém quanto mais você estuda o caminho é e é inexorável é chegar no ateísmo entendeu muita gente sai mas isso acontece pessoal sabe que muita gente tem que explicar isso aí porque não é experienciou eu reforço e eu reforço isso as nossas crenças seja elas crianças religiosas crianças do nosso dia a dia e tudo que foi passado tá elas limitam a nossa experiência a gente foi condicionado muito a ter que buscar em alguém que leu em um livro a gente não foi acostumado a gente buscar por nós mesmo independente de qualquer coisa se a pessoa tivesse se a pessoa tivesse experienciado isso essas informações de como surgiu a bíblia se é verdade se não se tornaria indiferente porque porque você experienciou você conhece tudo aquilo ali se torna irrelevante perante comparado a uma experiência e não só estou falando isso jesus mesmo falou isso vocês ficam lendo as escrituras mas não vem até a mim não é muito mais fácil você ter o contato direto com todo pra que que você precisa ficar lendo um livro para saber se é verdade ou como é tem experiência a tiago mas eu não sei como fazer não sabe sabe que você não sabe porque suas crenças se alimentaram a tiago não sei a tiago então não sou eu não sou merecedor o que é pior ainda né tem um ego tão grande que ah não eu resolvo por mim mesmo preciso de deus não tem isso que é assim é um ego tão grande que acha que nunca não precisa então n fatores cria uma barreira para ter o contrato direto eu já dei esse exemplo que eu vou falar aqui e vou falar de novo é o seguinte imaginemos que eu tenho um amigo é um amigo né é e aí ali imaginamos que nós temos dois eu tenho dois amigos amigo a e o amigo b só que o amigo b não conhece o a e nem o ao b entendeu um não conhece o outro pronto e aí é o meu amigo a ele freqüenta mais a minha casa tá mais próximo de mim e eu falo com meu amigo a ó eu tenho um amigo meu amigo b porque é bacana você via ia gostar porque ele é muito parecido comigo e ele pensa que nem a gente tal quem nunca experienciou isso aí que eu tô falando né é uma apresentação de um amigo só que engraçado esse amigo aqui ele tá dando fé ao que eu tô falando porque ele confia em mim ele me conhece né então um pouco cara deve ser gente boa se o tiago tá falando porque eu conheço o tiago eu sei quem ele é só que o que o amigo a tá fazendo é fé porque eu tô falando então por exemplo se chegar uma segunda pessoa e começar a falar o tiago é amigo dele cara mas olha só esse cara aí realmente ele não é de confiança não esse cara aí é ele 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 de repente ele trai a confiança do tiago e tal não sei o que ele vai fazer aí esse amigo a vai ficar opa calma aí ele fica ele fica ele fica como é que eu posso dizer suscetível a qualquer vento se bate no oeste ou se bate no sudoeste qualquer vento que bater ele vai entender como se fosse um um boneco né esqueci como é que eu não dá um bom dá um nome acho que é tinta ele né que vai para lá e vai para cá um joão bobo né parece um joão bobo né que vai para cá e vai para lá só que olha só se esse se esse meu amigo a conhecesse pessoalmente experienciasse pessoalmente o amigo b nada do que as outras pessoas iam falar iriam ter validade porque ele conhece a não ser uma pessoa que não tenha personalidade que seja extremamente perdida que seja influenciado num na tão influenciado que na dependência de a ob muda totalmente de 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 opinião o que é um problema tá porque as pessoas precisam ter sua convicção precisa ter sua certeza esse tipo de pessoa ela tá ainda no período mais infantil de evolução ela precisa dar um passo maior onde ela precisa ter aquela aquela convicção falta isso né nessa pessoa ainda eu mas todos nós temos defeitos é normal então por a pessoa ter experienciado ter conhecido não adianta nada que for falar você não vai se algum tiver 300 livros falando que a cor do amigo b é azul por exemplo o cara fala opa não é azul pode ter 300 mil e falando que azul ouvi eu tive contato não é moreno entendeu nesse exemplo aqui não sei se vocês estão conseguindo entender quem tá entendendo escreve eu aqui no chat tá esse exemplo mostra muito isso aí a questão de vivenciar e jesus falava as coisas tão simples tão leve que 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 tipo falei caramba se as pessoas soubessem disso as pessoas é iriam mudar entendeu pessoal a ferramenta o que eu vou ensinar aqui tão precioso que me foi revelado isso eu não li lugar nenhum eu tava ontem fazendo uma uma oração e veio assim na minha cabeça eu vou passar para vocês talvez vocês nunca têm escutado falar o que eu vou passar aqui hoje vai ser mais para o final da 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 live é tão simples mas vocês vão se surpreender e tem certeza que é uma coisa nova em que vocês não escutaram falar e eu fiquei angustiado até para fazer uma live mais rápido possível para poder passar esse conteúdo o que ainda tá feito na minha memória aconteceu ontem e eu vou falar assim caramba eu vou eu vou eu vou passar eu vou passar isso aí para as pessoas antes antes de antes de falar e como eu falei pessoal vocês estão me assistindo vão com muita calma aí pega um café de vocês né e talvez a live seja longo eu vou passar tudo aquilo que foi mandado falar então vou falar com calma devagar e ela vai ficar salva aí para depois que quiser assistir então quem tiver aqui ao vivo vamos com calma pega um café senta aí relaxa que tem muita informação aqui olha só me quero que vocês me respondam uma pergunta né quero que vocês me interagem comigo e me respondam a pergunta tem duas pessoas duas pessoas fazendo concurso público ambos estudaram mecânica quântica ambos só tem uma vaga são duas pessoas concorrendo ambos colapsaram que vão passar no concurso público pergunto quem é que vai passar no concurso público o lá ou b e saberiam mesmo poder pessoal responder essa pergunta esse caso aqui anedótico tão simples vai fazer você entender como as coisas funcionam já é o primeiro passo para poder explicar e transmitir a ideia que eu quero passar aqui hoje tá alguém poderia me responder interagir comigo quem é que vai passar no concurso público ou a ou b só tem uma vaga todos os dois entende mecânica quântica todos os dois colapsaram a função de onda quem é que vai passar ou a ou b a energia do a ou a energia do b será que é a energia daquele que é mais forte aquele que creu mais aquele que aquele que tem mais fé tô fazendo perguntas que que vocês acham aquele que acreditou mais aquele que tem uma energia mais poderosa que que vocês acham saber responder essa pergunta vai fazer até com que é é você mesmo tem o feedback de de o com será que eu aprendi até hoje a respeito dessa desse assunto será que eu realmente aprendi como funciona o colapso da função de onda de pensar e criar minha realidade será que eu realmente entendi ou você deve estar pensando assim caramba Tiago mas questão difícil se é difícil talvez esteja faltando experienciar e talvez essa minha live aqui hoje da informação que eu esteja passando e ajude a você entender isso de uma vez por todas porque na verdade já passou do momento tá hoje nós estamos aí no mês 5 de 2020 e já passou do momento de você entender já está em atraso Tiago por que você está falando isso pessoal que nós estamos vivendo um momento fim um momento de transformação de um fim de ciclo muito grande quem não tiver esse entendimento ainda tiver lá atrás ainda engatinhando entendeu vai ser muito complicado entendeu já é chegada a hora entendeu é por isso também de de é é é pessoas né como eu ser usado como instrumento para poder passar as informações e não é só eu que está pelo pelo mundo passando as informações está tudo mundo despertando porque a onda de a onda de Deus a onda do todo está permeando na cabeça de cada um está permeando na cabeça eu sou só apenas um instrumento entendeu ó é primeiramente eu quero agradecer a a é como é que eu posso dizer a interatividade de vocês tá em primeiro lugar seja qual resposta deram aqui primeiramente eu gostaria de de agradecer as pessoas que se esforçaram para interagir tá isso já é uma coisa muito louvável tá ó teve gente que respondeu B teve gente que respondeu A teve aquele que crê mas eu já vou te garantir pessoal nenhum nenhum de vocês até agora pelo que eu vi conseguiu responder de uma forma correta tá é o maior poder dado ao homem que chama-se fé difícil em cima isso difícil mas todo mundo vai entender e o que eu vou falar aqui eu falo com convecção tá sempre chanejar eu tenho exatamente certeza do que eu tô falando não tem dúvida nenhuma do que eu vou falar aqui e vou passar para vocês é é vamos lá o que foi chamado primeiro é aquele que crê aquele que estudou mais é Edvaldo a gente tá falando da questão da mecânica quântica né aquele que soltou o resultado Adriana chegou um pouquinho mais perto ó aquele que soltou o resultado ó mas ainda não é ainda a situação principal olha só eu vou responder aqui para vocês ó mas para responder vamos vamos é é entender uma situação Deus Deus o todo ele está fora ou ele está dentro de você uma perguntinha simples vamos raciocinar junto para responder essa pergunta você vai falar assim é bom Thiago é Deus está dentro da gente somos todos um só então então por exemplo no caso do concurso tanto Deus está dentro do A tanto Deus está dentro do B são dois deuses como é que fica o próprio Deus faz concurso faz disputa entre ele mesmo como é que fica essa situação olha só pessoal deixa eu falar uma coisa para vocês é e isso que eu estou falando para vocês foi até já experimento já feito em laboratório ó Jesus falou Jesus falou assim ó eu e o pai somos um porque eu estou neirei ele está em mim apesar de ser duas manifestações diferentes apesar de Jesus não ser Deus ele Jesus e o Deus eram um só Thiago como é que eu faço para poder entender isso primeiro que a nossa visão de ser humano limitado tá é não nos faz entender como funciona é em detalhes o reino espiritual o reino dos céus porém Jesus mesmo falou para não se preocupar com isso Jesus falou no no sermão para não se preocupeis com o dia de amanhã não se preocupeis muito com o sentido da vida qual é o homem que pode acrescentar algum centímetro a sua estatura ou um fio de cabelo entendeu então não se preocupeis muito com o sentido da vida se preocupeis primeiro em em buscar o reino dos céus e tudo serão acrescentado então vamos lá pessoal se a gente tem um rio a gente tem um rio tá e vamos supor vamos supor que você está aqui ó vamos bem devagar ó ó tá vamos supor que você está aqui ó eu não sei desenhar muito bem tá pessoal mas vamos supor que você está aqui observando o rio e o rio está passando ó o rio está indo nesse sentido aqui ó certo aí o que aconteceu vamos supor que o rio ficou meio revolto e aí se você você já teve a oportunidade de analisar o mar ou qualquer rio isso aqui é muito simples você se você ficar olhando para a água você vai perceber que volta e meia sai uma gota do rio na verdade ou tem uma pequena crista assim de onda e volta de novo para o rio então você vai perceber que essa crista de onda que saiu aqui que se manifestou ele não é o rio mas ele está dentro do rio e também faz parte do rio então esse aqui é o Tiago esse aqui é a Maria o rio aqui é o todo nós somos manifestações pequenas manifestações e é pequenas mesmo sabe porque como o Paulo dizia né acho que foi o Paulo que falou isso que para o tempo de Deus é um ano né um dia equivale a mil anos então assim para nossa vida que a gente vai viver terrena sei lá 80 60 anos 100 anos não é nada perante os olhos de Deus se a gente for ver a criação do mundo se a gente for ver por essa visão que aconteceu há uns dias atrás há pouco tempo atrás claro pessoal que é uma é uma forma de tentar explicar claro que é uma situação como é que eu posso dizer talvez anedótica né claro que não é bem assim porque o tempo ele nem existe para o todo o todo ele está fora do espaço e tempo não faz parte da nossa realidade aqui nós estamos em outra realidade outra dimensão Deus na verdade ele é ele o Deus o Criador ele é ele não existe ele é é diferente se você procurar o significado do verbo existir você vai ver que essa palavra existir nem pode ser aplicada ao todo o todo o Deus é ele é o eu sou ele é o Deus o Criador aquele que está acima de tudo é algo muito acima do que a nossa mente humana possa entender então imaginemos esse rio aqui onde você tem pequenas manifestações pequenas cristas de ondas né que são que são individualizado cada um tem sua individualidade que é o nosso nossa alma o nosso ego né e Thiago tem a personalidade X Maria tem outra personalidade mas todos fazem parte do mesmo rio todos fazem parte do mesmo todo e se tem duas pessoas por exemplo disputando um concurso público no caso aqui é no caso aqui é uma pequena história para poder tentar explicar um conhecimento que eu vou passar não fique muito preocupado é que nem como Jesus falava Jesus falava para Nicodemus Jesus falava assim ah em verdade vos digo se um homem não nascer de novo não conseguirá entender o reino dos céus né e e a pessoa fica muito presa ao exemplo e aí Nicodemus falou assim como pode um homem voltar para o ventre da sua própria mãe aí Jesus fala assim não se espanteie quando eu falo em renascer porque o que Jesus estava falando o renascer dele não era físico o renascer dele era no entendimento era espiritual pessoal nós somos seres nós não somos seres físicos tendo uma experiência espiritual nós somos seres espiritual desde o início apenas temos uma experiência curta física será que é tão difícil de entender isso nós somos seres espiritual no reino dos céus é espírito nós também somos espírito e o pai também é espírito apenas nós estamos vivendo uma situação física então Jesus quando estava ensinando era espiritual do início ao fim quando ele deu o exemplo ele continuando a explicar para Nicodemus ele estava tentando explicar dando um exemplo ele não vê o vento o vento ele bate onde tem que bater você não sabe nem de onde ele vem nem para onde ele vai mas você o sente eu já dei esse exemplo é que nem tal ventilador aqui me refrescando aqui eu não estou vendo o ar mas eu estou sentindo o vento esse é o espírito então nós não somos seres físicos tendo experiências espirituais nós somos espíritos tendo experiências físicas então se você quer ter o entendimento ou acesso a isso você tem que ser espiritual e tudo que eu estou falando aqui toda manifestação tem que ser no espírito no entendimento não pode ser físico então não se preocupe muito com o exemplo da questão do concurso público é apenas uma didática para tentar entender algo que eu estou falando que é espiritual entendeu? não se preocupe não se atente muito ao exemplo o exemplo é apenas um mecanismo uma tentativa de poder passar uma mensagem que é tão simples mas ao mesmo tempo não é tão fácil de poder explicar e fazer com que as pessoas entendam eu quero que vocês entendam que eu estou me esforçando ao máximo para poder transmitir essa mensagem aqui tá? que não é fácil apesar de ser uma mensagem muito simples mas eu tenho certeza para aquelas pessoas que estão me ouvindo e se tiver um terreno fértil de vir com um copo vazio e não com um copo cheio aquela pessoa certamente vai escutar essa informação que está sendo passada aqui e vai ter um renascer e vai ter uma busca vai ter uma transformação que é isso que a gente quer mas para você ter esse entendimento aqui você tem que pegar o sistema de crença pegar e jogar no lixo joga tudo no lixo vir de uma forma humilde de uma forma de querer aprender esquecer tudo aquilo que você aprendeu para que você se faça uma pessoa nova uma pessoa nova no entendimento e logo você consiga manifestar tudo aquilo que você sempre sonhou porque isso é que realmente importa Thiago, manifestar o que eu sonhei? não a transformação na prática entendeu? então vamos lá então se ambos aqui fazem parte do criador que é o criador aqui como? duas pessoas colapsando a mesma coisa uma A vai ter mais força que B por exemplo bom Thiago vindo com esse exemplo aqui talvez a pessoa talvez isso aqui emana do rio e não eu apesar de eu fazer parte do tudo do todo isso aqui emana do rio já está começando a entender? vamos lá aqui está você aqui está você e você nós somos uma antena de rádio ambulante se você coloca por exemplo aqui no rio no rio de janeiro 99.9 acho que é JBFM não lembro muito tempo que eu não escuto rádio eu acho que é isso quem for do rio até confirma aí no chat se você quiser escutar outra outra estação você tem que mudar os rádios antigos você mudava assim hoje é tudo digital mas enfim você tem que mudar e necessariamente você tem que passar por uma frequência a outra você vai ter que passar por todas as faixas de frequência eu já falei até sobre isso também não vou voltar nisso não eu já expliquei sobre isso isso mostra que quando a gente tem umas experiências ruins na nossa vida para a gente poder evoluir a gente vai ter que passar por cada etapa daquela 99.9 99. é é tu vai 99.5 99.6 99.7 99.8 até chegar a 99.9 então às vezes um problema que aconteceu lá atrás uma doença que se manifestou alguma coisa que você entre aspas achou ruim um problemão hoje você fez você mais forte mas você teve que passar por tudo aquilo ali Tiago isso quer dizer que só a gente aprende só através do sofrimento não depende você pode por exemplo assistir um negócio desse aqui o conhecimento despertar e não ter que passar pelo sofrimento mas infelizmente a grande maioria e eu me incluo nessa lista também só consegue realmente entender quando o sofrimento bate muitas vezes o crescimento amplo e rápido vem quando quanto mais você se afunda se você quer construir um prédio quanto maior for o prédio mais fundo você tem que cavar então tipo assim quanto maior é o problema o sofrimento que você está passando se você conseguir superar esse problema tá maior você vai se tornar por causa do tamanho da adversidade precisa ser assim? não precisa não precisa não há necessidade de só crescer através do sofrimento porém a grande maioria eu me incluo nessa história só aprende através do sofrimento eu fui muito lapidado pelos problemas que eu tive eu tive uma quantidade de sofrimento tão grande que me lapidou até chegar aonde eu estou hoje né? então de uma certa forma eu sou muito grato a tudo que me aconteceu o problema do coração nossa a infinidade de coisas que aconteceu na minha vida foi amplo de coisas ruins né? mas isso me lapidou para o meu crescimento tá? mas não precisa ser assim então todos nós temos uma temos uma vibração seja ela qual for nós somos uma antena de rádio e emitimos onda para todo o universo então por exemplo eu estou aqui né? vamos pegar um exemplo aqui de dinheiro né? eu estou aqui veio uma veio uma você conseguiu pagar a conta de luz esse mês mas você não faz ideia de como vai pagar a conta de luz mês que vem então o teu pensamento aqui fica preocupado né? fica preocupado com raiva né? de governo enfim então automaticamente quando você começa a pensar assim você começa a emanar eu vou dar por exemplo o didático aqui uma energia A e aí aqui pessoal e aí já começa a explicação do eu vou botar em preto que eu acho que é melhor aí daqui a pouco eu vou começar a explicação da questão do concurso público por isso que eu falei para você ver com calma quem está com pressa pessoal realmente não está preparado para poder ter um entendimento ah Thiago você fala, fala, fala parece que está enrolando não conhecimento ele tem que ser bem devagar só vai ficar aqui quem realmente quer aprender quem tem que ter paciência para isso então você começa a emanar A vai chegar o universo aqui ah legal você está emanando A beleza toma A de volta toma A de volta para você um monte de A de volta emanou carência emanou falta toma falta mais falta mais problema mais problema pessoal é incrível como eu vou dar um exemplo e eu vou falar tudo que tem para falar tem muita coisa para falar mas eu vou dar um exemplo disso aqui pessoal que é o seguinte há muito tempo atrás quando eu tinha uma empresa ainda trabalhava com instalação de câmera eu comprei um carro velho né paguei dois mil reais num cadete e aí eu lembro engraçado pessoal apesar de não ter o entendimento que eu tinha hoje hoje eu realmente não eu realmente já desde desde muito tempo eu nunca fui uma pessoa que tive é nunca folguei com um certo tipo de pensamentos com egocentrismo e com preocupações que as outras pessoas eu via as outras pessoas preocupadas talvez seja por isso que eu fui tão agraciado por Deus né sempre tive tudo apesar de não ter nada olha só que incrível né eu via as outras pessoas tão preocupadas já sendo esperto né e não tinha nada olha só então eu comprei esse carro velho então tudo olha não casa com carro porque carro é um é uma despesa danada e aí quando apareci os problemas às vezes custava mil e quinhentos dois mil reais às vezes que era mais caro do que o carro às vezes eu gastava mais do que isso e vinha as pessoas falando assim mas não vale a pena o carro vale dois mil não sei o que e aquilo eu não entendi na minha cabeça cara eu falei assim mas eu não vendo o carro eu não tô nem aí eu tipo assim eu quero curtir o momento do carro aqui botar ele pra trabalhar eu quero saber se eu gastei dez quinze mil um pouco importa se eu tiver vontade de ter outro carro eu vou ter e acabou isso chegava até a me gerar um pouquinho de de raiva até vou falar pô o carro é meu eu gasto o que eu quero e não tô preocupado eu não sou vendedor de carro quem tem que se preocupar se você paga dois mil e gasta três é vendedor que gasta dois mil tem que vender o carro por três quatro mil proferir lucro eu não sou vendedor de carro ah Thiago mas aí você gasta muito dinheiro e não vai valer a pena e quem disse que o dinheiro é limitado? você realmente acredita que é limitado? se você perde por exemplo você fez uma você passou anos quinze anos da tua vida juntando sei lá quinhentos mil reais e se por acaso um motivo ou outro você perdesse quinhentos mil reais por algum motivo aí você pergunta você acha que nunca mais vai conseguir né? porque você precisou quinze anos crença pessoal não existe limitação quem criou essa limitação foi o sistema é o sistema de crença na sua cabeça não tem limitação tá entendendo como é que são as coisas? e aí você emanou A vai voltar A emanou carência vai voltar carência ah Thiago isso aqui é fácil isso aqui eu aprendi então bastaria apenas eu chegar aqui e começar a pensar B que viria B começar a pensar em 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 abundância ia começar a vir B aí eu te pergunto será? será que realmente vir B? será que ia começar a vir B? Thiago agora eu não entendi olha só deixa eu falar uma coisa com vocês claro que não é assim como eu tô falando mas eu preciso falar dessa forma simples pra que vocês possam entender o que eu vou acabar de falar aqui vamos lá você tem uma conta bancária né vou botar aqui conta bancária CB tá é e aí vamos supor é chegou uma pessoa que tava precisando da sua ajuda e você foi lá e ajudou ajudou de maneira verdadeira sem querer louro sem querer se glorificar você ajudou por ajudar ninguém viu você não contou pra ninguém e você ajudou porque você sentiu vontade de ajudar aí você entra entra na sua conta bancária opa entrou 15 aí chegou uma pessoa que por acaso te fez mal de tá te atacando às vezes tá ali o tempo todo e a feriu o teu orgulho que na verdade não deveria ter orgulho né sabe que que não deveria ter orgulho? eu fiz essa comparação eu falei assim meu Deus calma aí Jesus é o ser mais poderoso do universo abaixo de Deus e ele falou assim ele podia fazer tudo poderosíssimo e ele falou assim eu vim pra servir ele lavou os pés dos discípulos eu vim pra servir e não pra ser servido Jesus cuspiram na cara de Jesus fizeram de tudo o homem mais poderoso e era o mais humilde aí eu pergunto quem é você na fila do pão pra achar orgulho de alguma coisa Jesus mesmo falou sejam meus imitadores Jesus falou quando ele tava pregando sobre perdão ele falava assim que benefício que tipo de recompensa você espera ter se você ama o que vos amam amam quem vos odeiam porque amar o que vos amam até os coletores de impostos fazem isso que tipo de recompensa você espera ter era uma forma de dizer né que não é recompensa ninguém faz isso esperando nada mas era uma forma de dizer que recompensa você espera do Pai em amar quem vos amo amam quem quem vos odeia orem por aqueles que vos odeiam façam bem aqueles que te fazem mal então vamos lá chegou uma pessoa que afetou o teu orgulho enfim te fez algum tipo de mal ou você fez raiva ficou com raiva aí entrou aqui ó tinha que ter uma vermelha né aí entrou aqui menos 30 ah agora você já tá com menos 15 aí vamos lá aí beleza aí é você tem a sua mãe seu pai e você carrega algum tipo de mágoa que fez na tua infância algo do tipo aí você trata mal a sua esposa trata mal a sua mãe com raiva tem aquele sentimento ruim o seu pai algo do tipo aí vai aqui ó menos 15 aí você achando que ia se dar bem na questão de trabalho vai lá e quer dar uma de malandro ao invés de fazer a forma honesta e ninguém tá vendo vou fazer isso aqui porque isso aqui eu vou me dar bem eu vou ganhar mais tanto aqui porque o mundo é dos esperto né que esperteza né que beleza né que otário você tá sendo em querer ser esperto né como a verdadeira esperteza é você ser honesto essa é a verdadeira esperteza porque o pai que tá em cima olha tudo e vai te retribuir exatamente às vezes você não entende porque uma pessoa tá sofrendo não é sofrimento não é castigo sabe qual o nome disso chama-se colheita chama-se colheita tudo que você emana vai voltar antes de você apontar o dedo pra alguém tem 5, 10 apontando pra você Jesus mesmo falou não sejas hipócritas em querer tirar o cisco do olho do seu irmão e não ver a trave que tem no seu próprio olho tira a primeira trave do olho dos seus próprios olhos a vara atravessada dentro do seu olho pra que você tire enxergue o cisco do olho do seu irmão então tem muita gente apontando pros outros ah porque falando de tal errou porque não sei o que você tá tentando tirar o cisco só que tem uma trave dentro do seu olho você tem uma pancara de tal defeito quanto ele por isso que Jesus falou perdoai todo mundo perdoa todos isso é vivenciar isso é experienciar vocês estão entendendo? então essa menos 15 aí é porque não vai dando exemplo aqui enfim a gente tá numa live aqui é tudo ao vivo eu não tenho script de nada pessoal eu tô falando aqui apenas com meu cérebro eu só tô falando assim ao vivo não tem script eu liguei a câmera aqui tô falando a mensagem tá vindo as coisas na minha cabeça eu tô falando eu não tenho script então enfim n situações do nosso dia a dia e vai lá menos 30 menos 40 aí eu pergunto você vem agindo assim a sua vida toda de uma maneira errada nunca buscou de uma maneira verdadeira o seu encontro com Deus nunca buscou fazer a vontade lembra? os teus pensamentos não são os seus pensamentos nunca pensou em teus pensamentos nunca pensou em realmente buscar o reino do céu o que é buscar o reino do céu? fazer a vontade de Deus você nem buscou fazer a sua vontade quando alguém chega e olha por Deus eu duvido que alguém fale assim seja feita a sua vontade não você quer fazer a sua vontade porque você pensa em ter um carrão e tal não sei o que mas porque você quer e Deus é aquele que tem que ser o seu garçom para poder te servir aquilo que você quer e não é assim que as coisas funcionam você faz aquilo que Deus quer a vontade dele e pela sua vibração do que você precisa aí vai vir essa é a oração verdadeira a oração verdadeira não é no falar é no vibrar porque o pai já sabe do que você precisa muito antes de você dizer a oração verdadeira é uma vivência é é é uma experiência não é uma articulação com palavras quando você começa a fazer a vontade de Deus qual é a vontade já está muito explicitada no evangelho quer amar o próximo e amar o Senhor teu Deus quer fazer o bem quer perdoar quando você faz assim o pai automaticamente vai ver o que você precisa e ele você não precisa falar porque ele sabe que você sempre tinha vontade de ter por exemplo um carro novo aí ele vai e vai te dar por isso que Deus Jesus falava buscai primeiro o reino do céu e todas as outras coisas serão acrescentadas o pai já sabe você não está falando com um boneco você está falando com o criador do universo ele já sabe tudo que você vai falar precisa realmente estar de joelhos e articular com palavras não precisa de nada disso a verdadeira oração é algo que emana é algo que é vivenciado é algo que é experienciado é algo que é sentido é vivência não é no muito falar não é na argumentação então vamos lá você fez isso aqui carregado disso aqui e aí agora você do nada você colapsa a função de onda agora vamos voltar a história do concurso público finalmente eu quero passar no concurso público pô vamos ver o teu crédito aqui bom ele fez uma bondade aqui mas ele está com menos 30 menos 15 menos 15 caramba é não tem energia suficiente para colar não é que Deus não queira te dar não é isso você não tem energia para poder manifestar na matriz universal isso aqui é energia energia isso aqui é a matriz a matriz divina ó entendeu não tem energia você não tem energia para colapsar é por isso que você pensou de repente sentiu que é mais importante do que pensar e sentir e não veio nada aqui ó olha só a tua conta como é que está você está cheio de ego você nem pensa em... sabe por que? a sua vontade que você tem não é a vontade de Deus é por isso que muita gente quando eu estava falando até com algumas pessoas como meu primo né eu estava explicando para ele que quando a gente pede a proteção lá do baluarte do salmo 91 isso não te exime de você passar se você tiver que morrer você vai morrer só que quando você confia 100% em Deus você caminha faz o teu caminho na certeza que Deus está contigo e isso não te dá nenhum tipo de exímio de escapar de alguma situação se ele quiser é sempre assim pessoal tire o ego não é como você quer se ele quiser ele te salva e se ele não quiser e você morrer também está tudo bem isso não pode afetar a sua fé é por isso que muita gente ainda isso é mentira essa história do salmo 91 falando de tal morreu no caminhão dele lá que estava lá aberto salmo 91 ele morreu bateu e morreu claro entendeu errado é um pensamento de menino é um pensamento de infantil quando você quando você deu o baluarte a proteção de Deus na verdade é aquilo que não pode afetar o teu espírito porque você é espírito você só está vivendo uma pequena experiência física mas você é espírito entendeu a verdadeira proteção é de não afetar a tua alma que esse é o mais importante e não o teu corpo físico que daqui a uns anos vai acontecer porque todos nós vamos morrer isso é inevitável ou alguém pensa que vai escapar da morte então aquela proteção de baluarte de Deus meu em que eu confio é para proteger a tua alma teu espírito e ali sim está 100% garantido porque Deus é fiel a sua palavra é irretorquível não tem volta ele não pode ser infiel a si mesmo ele não pode se contradizer a si mesmo então está 100% garantido agora se você passa por uma situação difícil um assalto alguma coisa se ele quiser assim bem entender porque tem algum projeto para a tua vida ele vai te proteger mas se não isso é indiferente porque o mais importante é o que está por vir é o teu espírito e não o teu físico porque você foi salvo quem nunca foi salvo por exemplo de um acidente de avião alguma coisa 10, 15 anos depois morreu porque morreu porque assim é a geração do universo ou você quando nasceu aqui você não sabe disso quando você nasceu você já sabia que você ia morrer até estava conversando com um amigo meu o Leandro é onde ele falava assim ele falava assim é Thiago é o que que pode acontecer com relação a essa pandemia e tudo que está acontecendo eu falei Leandro olha só eu estou tranquilo eu estou confiante em Deus ele falou eu também sabe por que porque o máximo que pode acontecer é a gente morrer é o máximo por isso que Jesus falou temam não aquele que mata a carne sim aquele que mata a tua alma esse aí que é o principal porque depois né lascou né depois lascou porque o depois vem de acordo com você pensa que quando você mudar para o outro lado essa tua energia que vai mudar não vai vir de uma forma muito rápida tudo aquilo que você emanou tudo aquilo que você fez por isso que essas coisas de dinheiro e tal o pai sabe que vocês precisam dessas coisas como ele mesmo falou mas não é o principal porque o principal é o que está por vir o pai não pense pessoal que não pense errado que é você buscar o reino do céu quer dizer que você vai deixar de comer feijoada vai deixar de de viver as coisas boas da vida de você ter dinheiro não nada disso tu acha que o pai não quer ele mesmo falou qual é o qual é o pai onde o filho pede pão dar uma pedra ou dar uma cobra quanto mais o pai está no céu quantas idades ele tem que dar para você poder entender isso então às vezes alguém faz essa essa sistematização de pensamento né calma aí então vou buscar o reino do céu então minha vida vai ser uma desgraça vou ficar pobre não vou poder fazer isso não vou fazer aquilo não é nada disso o que eu estou falando é que você não vai buscar primeiro isso aí você vai explicar primeiro a vontade de Deus e todas as outras coisas automaticamente vão ser acrescentados mas ninguém quer nisso né você que está me assistindo a grande maioria não são todos não querem nisso de fato de verdade né e aí que está o problema né então vamos lá então você está com essa conta aqui no caso do concurso público quem é que vai manifestar a passar no concurso público até agora eu estou entendendo quem tem a conta mais positivo exato exato exatamente porque tudo que é emanado apesar de você fazer partido todo vem dele mas você não tem energia porque olha só como é que está a tua conta olha o que você tem feito é por isso que quando olha só é por isso que quando acontece transformações que nem aconteceu na minha vida e acredito que muita gente se transformou assim também geralmente é assim tu vai no fundo do poço tu fica é lá entendeu tu fica na M tu fica no fundo do poço onde não tem nenhuma alternativa não tem nada sabe quando você aí você tem as pessoas que se matam que não tem coragem e você tem aquelas pessoas que vença o problema que é o meu caso eu falo isso com muito orgulho mas eu não fiquei mas vencer o problema eu não venci com a força do meus músculos do meu pensamento do meu raciocínio do meu intelecto não é dizer assim ó se retirar você mesmo onde você não tem nada de orgulho nada de ego e você fala assim Deus eis-me aqui seja feita a sua vontade eu agora vou buscar o reino dos céus não quero saber de nada eu quero saber apenas do reino dos céus ai automaticamente Deus chega e te levanta ai a sua conta começa a ficar positiva ai você é uma pessoa que só vive pra fazer o reino dos céus sabe o que é o pessoal vive em reino dos céus olha só tem que desconstruir um monte de pensamento e dar trabalho quem pensa que faz o reino dos céus é você deixar de sei lá de beber uma bebida de fumar ou agora vou ter que abrir uma ONG pra fazer bem lá pro bem da África não é nada disso não Jesus falou era tão simples meu fardo é leve porque que as pessoas tendem a complicar ai eu vou ter que montar uma fundação pra poder ajudar as pessoas e não sei o que porque tem gente passando fome na África e não sei o que não sei o que lá Jesus não impediu nada disso ame o seu próximo quando é próximo é próximo mesmo você mora sozinho você vai na padaria comprar pão você viu alguém que tá precisando de ajuda você tem condições e você ajuda é isso que ele pediu e você não vai fazer propaganda você não vai querer se exaltar porque ajudou ninguém você não vai falar pra ninguém você vai apenas fazer a sua parte apenas ponto é somente isso se você viveu a sua vida toda e você encontrou apenas uma pessoa que tava ajudando e você ajudou essa pessoa você já fez a vontade do pai ou você acha que é assim não calma ai eu fiz 100 bondades então é 100 bondades quem fez 50 tá menos o que que é isso? são os do caminho são as pessoas que é o teu próximo mesmo seus pais suas esposas marido filho primos gente de fora eu vou te falar não tem nada maior que oportunidade de crescimento pra você se crescer em energia e manifestar tudo aquilo que você quer do que a família sabe por que? Jesus mesmo falava que os seus próprios inimigos virão da sua própria família é por isso que ele fala por isso que muita gente eu tô pensando muito rápido e a fala às vezes não acompanha é por isso que muita gente afirma assim caramba eu me lido melhor com gente de fora do que com gente da minha própria família mas é porque é assim mesmo Jesus escreveu assim é porque tem que ser assim e é oportunidade única porque tipo assim se tem gente que tá atacando gente da tua família querendo o teu mal e você não retribui com maldade você ora pra essas pessoas você manifesta perdão todo dia você perdoa e tal pessoal a tua frequência começa a expandir teu galadão fica imenso ou você acha que numa luta aquele que bate é que tá saindo na vantagem é o que apanha que tá crescendo em energia de poderosa pessoal pode confiar eu falo isso de experiência própria se alguém se você ficar confiante em Deus você ter o teu coração limpo que o mal vem do nosso coração do nosso próprio coração manifestar teu coração deixar teu coração limpo você pode andar cegamente com confiança em Deus só seguir o teu caminho que se alguém fizer algum mal você não precisa defender a si mesmo o bumerangue já volta pra própria pessoa e o que você vai ver teu galadão vai ser grande as coisas vão manifestar muito rápido aí quando você ampliar tua frequência você vai pensar assim e vai vim o que que você quer ah eu quero um relacionamento perfeito uma pessoa bacana do meu lado vai vim ah eu quero um eu quero um carro na garagem vai vim eu quero emprego eu quero dinheiro e não se importe com como você vai perguntar assim Thiago eu tô em casa como que eu posso ganhar algum tipo de dinheiro eu não tô saindo de casa pessoal como não é contra você você tá falando com Deus do universo enxerguem isso pelo amor de Deus você tá falando com a pessoa que chegou e falou assim haja ele é o cara que fala haja ou você acha que quando ele quer tem alguém que fala assim eu não quero não é preciso vivenciar isso é preciso experienciar então respondendo a pergunta do concurso quem vai manifestar quem vai conseguir colapsar a função de onda aquele que tiver a frequência mais elevada e como a gente consegue isso buscando o reino dos céus de qual o reino dos céus amar o seu próximo como a ti mesmo amar a Deus ver os pensamentos de Deus manifestar o perdão a todos e viver o teu caminho e não precisa não precisa frequentar uma igreja ou abrir uma ONG eu vou deixar de comer isso eu vou deixar de comer isso não precisa de nada disso basta apenas que você mantenha o teu coração limpo só isso quem fizer algum mal perdoe olha pra essas pessoas e confie 100% em Deus ele vai te retribuir e vai te retribuir e muito rápido até você vai ser tão amado tão graciosa ele vai te dar tanta coisa pra você que você vai falar assim caramba será que eu mereço tamanho amor ele vai te dar muito mais do que você tá imaginando ter e eu tô falando isso com você pessoal é porque eu vivo acredito que a minha olha aqui nos meus olhos isso aqui tá vindo de dentro não é uma conversa fiada que eu li num livro tô achando bacana tô aqui fazendo conteúdo sobre mecânica quântica porque tá na moda será que você não percebeu isso ainda? esse trabalho aqui pessoal tem um trabalho muito mais profundo você lembra como é que eram as frequências? as pessoas relatando os benefícios das frequências Tiago realmente eu tenho um monte de canal que faz frequência mas as signinhas suas não tem por que isso? tu acha que vem de mim? eu sou um pobre coitado eu sou um ser humano feito de carne e osso quem é o Tiago? um nada poderoso é aquele que se manifesta dentro de mim aquele que usa eu como um instrumento e o pessoal eu já me desfiz do ego há muito tempo orgulho zero por mais que alguém tenha me ferido feito algum mal hoje eu falo assim eu te perdoo não tem nada não tem porque essa não é a vontade do pai é buscar o reino dos céus porque tipo assim pessoal quando você começa a ser agraciado por Deus olha só muita gente se preocupa olha só sei lá olha só eu gostaria de sei lá eu gostaria de parar de fumar eu gostaria de deixar de de sei lá eu me envolvo com prostituta vejo filmes por sei lá pessoal não sei não sei o que passa na cabeça do ser humano mas tem gente que pensa que fala assim ah eu queria me livrar disso aqui porque eu sei que isso aqui não agrada a Deus e a pessoa faz tudo errado o que que é o tudo errado? faz força não não vou fazer mais isso não eu não eu acho que fumar não agrada a Deus e vou parar de fumar e acabou aí a pessoa fica se tremendo pessoal Jesus falou que o fardo é leve é tudo leve quem tá colocando esse fardo em cima de você é você mesmo eu não vi nada disso escrito eu não senti não preciso nem ler eu senti eu tenho um contato direto com o todo eu não posso mentir não posso dizer que não vou dizer que não eu tive o contato eu tive a experiência não tem como dizer que não senão vou estar mentindo tem gente que pensa que é assim mas não é assim a coisa é tão leve o que que você vai fazer? você vai buscar o reino do céu você vai chegar pessoal apesar de a gente não precisar falar argumentar usar palavras isso não proíbe de vocês por exemplo chegar assim com Deus Deus eu sei que você já sabe tudo que eu vou falar nem preciso estar falando nada mas você entende que eu sou ser humano eu sinto essa necessidade não porque isso é uma condição sine qua non é porque eu sinto vontade porque eu sou um ser humano eu sinto vontade de falar de pensar de orar com joelhos aí tudo bem aí é indiferente porque você não condicionou nada você está fazendo uma condição humana e o pai nossa vai olhar para você com amor danado poxa que filho bacana né humilde então você vai buscar o reino do céu vai começar a perdoar vai viver sua vida automaticamente você vai começar a ser agraciado por Deus que você vai sentir um amor tão grande por ele como se fosse uma pessoa ou um amigo que vai te dar vergonha de fazer certo tipo de coisa e automaticamente ele vai modelar então não se preocupeis em fazer força para tentar mudar alguma coisa dentro de você não é assim isso vai ser automático e vai ser através de Deus e você não precisa fazer esforço nenhum você só precisa buscar o reino dos céus olha como é que é simples tão simples que será difícil de entender muito simples simples até demais mas as pessoas acham que tem que fazer tem que plantar bananeira tem que fazer o ritual de não sei das quantas porque tem que chamar não sei o quem porque tem que fazer isso porque tem que ser na lua cheia porque Jesus não impediu nada disso é só você ver lá Jesus é mecânica contigo o tempo todo ele não fazia distinção de pessoas Jesus chegava as pessoas chegavam perto dele e ele vem e segue-me as pessoas como o Pedro por exemplo chegou a ficar com raiva uma vez porque que ele foi almoçar ter jantar comer ter com o Mateus o coletor de impostos porque era a pessoa que todo mundo tinha raiva Jesus falou assim eu entro na casa onde eu sou bem-vindo olha a humildade sem fazer acepção de pessoas nenhuma olha só como é que era e era o todo era o ser mais poderoso e a gente às vezes acha que é alguma coisa que a gente é um PHD estudou alguma coisa não porque eu sou não sei o que porque eu sou melhor olha as pessoas de cima para baixo meu Deus que ignorância não tenho orgulho não porque aquele fulano me feriu então não eu tenho orgulho não vou tratar aquela pessoa da mesma moeda pode continuar fazendo o que você está fazendo vai continuar tendo miséria se você quer sustentar a situação sustente você tem um livre arbítrio agora se você não está satisfeito você quer bondade você quer amor você quer plenitude você quer dinheiro você quer viver na plenitude então já passou do momento de começar a fazer a vontade dele né porque é só a vontade dele que porque ele tem todo o tempo do mundo para ficar esperando né agora você não lascou né é uma diferença muito grande é uma diferença muito grande ele pode ficar esperando quanto tempo for necessário até você mudar agora você não a gente percebe aqui por exemplo é é é eu até até tinha deixado separado aqui por exemplo a gente consegue ver a mecânica quântica até no Pai Nosso lembra quando Jesus ensinou a orar isso aqui é vivenciar não é para você ficar falando se você quiser ficar falando pensando tudo bem mas o principal de novo é vivenciar orar é viver não é falar não é pensar você é ser espiritual de novo eu ficar batendo nessa tecla o tempo todo até entender é vivenciar já como eu faço as obras de Deus vivenciando vivenciando o que o reino dos céus somente somente isso se aparecer alguém precisando de ajuda e você tiver que ajudar ajuda se tiver alguém pedindo teu perdão você perdoa e acabou é só isso e mais nada e mais nada olha só a gente vê aqui Jesus ensinando a orar olha só Jesus começa assim ó Pai Nosso que está nos céus logo de cara Pai Nosso que estás no céu olha quanta informação tem aqui Tiago eu não vi nada então vou mostrar um pouquinho o que quer dizer apenas essa frase Pai Nosso do que está no céu talvez você nunca tenha escutado esse tipo de explicação que eu vou dar agora você achava que era uma oração padrão que você chegava e falava e estava tudo bem isso aqui é viver é expansão de consciência é entendimento é a mudança no intelecto é a mudança do seu mindset é a mudança de entendimento Pai Nosso que está nos céus entender que ele não é Pai seu ele é Pai Nosso ele é Pai de todo ele está em todos é você chegar perto dele sem capricho não, ele é só o meu Deus então eu peço ele só atende a mim não, ele é Pai Nosso ele é Pai de todo ele está em todos todos é faz parte do todo todos são um pedaço de uma cintura divina ele ama a todos e Cristo está nos céus quer dizer o seguinte ó ele está acima de você e você está sob ele retira-se o seu ego você vai chegar sem ele sem egocentrismo saber que o seu pai ele é soberano chegar determinado aí que vai o ponto principal a submeter-se a ele você não está sobre você está sob você está sob ele olha só como é que é diferente mas para isso você vai ter que se desfazer do teu ego você vai ter que se se dissolver nele por isso que Jesus falava eu e o Pai somos um porque o ego entre aspas de Jesus já estava tão dissolvido que não tinha mais nada do ser Jesus ali do homem Jesus só tinha vontade dele por isso que ele falava eu e o Pai somos um e é por isso que Jesus falou todos vós são os deuses são os deuses se você se tornar deus como é que vai se tornar deus quando a sua vontade for no mínimo parecida com o do todo o mínimo né o mínimo então você já vai chegar a entender que você vai submeter a ele você vai pedir o que você tiver que pedir mas vai ser a vontade dele que vai empetrar no tempo dele como ele quiser e não o seu mas você não fica preocupado com isso porque a oração é uma vibração não é o falar então quando você buscar o reino do céu você vai ter uma certeza tão grande no amor tão grande que tudo aquilo que você está sentindo que te faz falta Deus automaticamente vai te dar céu um cargo seja o que você for essas coisas do mundo vai ser dado ele falou o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas ou tu acha que fazer o reino do céu é ter sofrimento pobre relacionamento acabado família destruída com tendas claro né no mundo tereis aflições né isso é inevitável que o mundo já é do maligno vai ter que passar por atribulações mas você vence mas você vence porque você anda na certeza do teu caminho é diferente então é só Pai nosso que está no céu olha quanta coisa já já falou de cara ó vem sem capricho vem com humildade submeter essa vontade dele e não é Pai seu é Pai nosso é Pai de todos e todos estão dentro dele e ele está dentro de todos todos são centelhas divinas todos são co-criador em inspiração talvez seja a primeira vez que você está escutando isso continua santificado seja o vosso nome é a pessoa que entregou toda a confiança a ele e não confia nas suas próprias forças do seu pensamento confia 100% nele entendeu pessoal é venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como nos céus sabe o que quer dizer isso seja feita a vontade dele outra coisa seja feito assim na terra como nos céus porque nos céus é o terreno espiritual e no espiritual só é feita a vontade dele você vai fazer a vontade dele na terra então seja feito assim na terra como nos céus exatamente você vê que é o tempo todo o tempo todo falando fazendo a vontade dele e não a sua perdoais as nossas ofensas perdoa a todos perdoa o mundo sai vivendo a sua vida tranquila perdoando a todos que precisaram do teu perdão sem raiva você nem se preocupa com isso você não quer viver a sua vida você não quer viver a sua vida você não quer ter teu carro tua casa teu apartamento quer ter tudo quer viver a sua vida plena então por que você vai ficar preocupado em devolver o que cada um vai colher o que planta não se preocupa com isso se a outra pessoa fez maldade com você não é você que tem que julgar manda amor perdoa e segue teu caminho a outra pessoa vai colher e as vezes aquilo é necessário para a expansão da pessoa também porque tipo as vezes aquela pessoa precisa te fazer um mal e pagar ali né ranger os dentes de sofrimento porque logo depois ela vai crescer ela vai ter ascensão espiritual então uma coisa que você acha que é ruim contra você e ruim contra a pessoa não é nada porque lá na frente ela vai crescer a gente não sabe o projeto de Deus o projeto todo por isso que você não pode julgar e quem é você para julgar é cheio de defeitos ou quem se julga assim mesmo certo e correto e ilibado ao ponto de querer julgar as outras pessoas não esqueça pessoal que todo problema que você vê na outra pessoa é porque esse problema tem dentro de você mesmo você não consegue enxergar nada que está de fora do que já tem dentro de você não se esqueça disso se você pegar uma televisão ou um índio uma pessoa que nunca viu uma televisão na vida ele não consegue enxergar já foi feito experimentos com relação a isso já então se você aponta o teu irmão ir porque aquele fulano é assim ele é assado pode ter certeza tudo isso que você está observando tem dentro de você você pode até não praticar mais o que o teu irmão pratica mas tem dentro de você porque você está conseguindo enxergar entendeu como é que são as coisas por isso que a gente não deve julgar e a gente deve perdoar a todos então perdoar perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores não deixei cair em tentação mas livramos do mal qual é o mal? o mal que vem dentro do nosso coração nós mesmos somos o mal que brota dentro da gente pessoal olha só deixa eu falar uma coisa com vocês eu estou falando aqui claro né claro que essa mensagem não é quiseram eu que caísse em todos os terrenos e brotasse né fosse fértil né mas infelizmente não não é assim infelizmente vai ser só para aquelas pessoas bem humildes que está preparada para escutar essa palavra aqui só realmente porque certamente eu não estou vendo comentário em nada eu estou falando assim da minha cabeça certamente e pessoas que vão ver isso aqui depois ah porque o nome não é o nome não é Jesus porque você está vendo a pequenez a gente está falando de algo tão amplo que está acima de todos esses detalhes que não acrescenta em nada que a pessoa está procurando que estiúnculas né questões pequenas e está se cegando numa questão maior mas sabe que é isso também pessoal é o próprio mal que tem dentro da pessoa a própria raiva o próprio sentimento cega a pessoa de estar em contato com a verdade infelizmente infelizmente né é o que Jesus por isso que você tem que se limpar tem que começar a pedir perdão começar a emanar amor começar a se limpar disso para que isso comece a entrar dentro de você pessoal eu estou falando eu estou falando aqui com com a mais sinceridade possível olha só o dia que vocês entenderem isso verdadeiramente não é crer é vivenciar e experienciar a vida de vocês vão dar um salto o salto vai ser muito grande entendeu o dia que você o dia que você vivenciar isso a vida de vocês vão dar um salto tudo aquilo que você pensa tudo aquilo que você imagina tudo aqueles teus anseios às vezes você já está com 40 50 anos e você quis quer uma coisa há muito tempo tudo aquilo que você sempre almejou que está preso vai vir muito rápido você vai falar assim caramba eu esperei tantos anos para ter essa resposta para ter isso e foi ter só agora é porque só agora você entendeu então você está esperando o que? você quer viver mais 5 mais 10 anos nessa vida? anos que você pode mudar pessoal isso que eu estou falando pode acontecer no dia seguinte se você entender pode ser mais rápido do que você imagine comece já hoje mesmo a praticar praticar tem que fazer todos os dias assim como você faz uma musculação uma faculdade religiosamente disciplinamente todos os dias tem que praticar todos os dias conversa com Deus anda na confiança quando você pensar em duvidar e pechanejar opa eu confio em Deus eu tenho certeza eu estou tranquilo vai dar o jeito eu só preciso fazer o que precisa ser feito pede Jesus falou assim pede e vai ser dado para você bate e a porta vai se abrir se você por exemplo está aí desempregado sem dinheiro e você trabalhava sei lá com banca de jornal e agora não pode mais abrir por exemplo e você sei lá a única oportunidade sei lá seria fazer um trabalho na internet e você não sabe nada na internet pede a Deus que ele vai te dar um entendimento ah Tiago eu me acho muito burro com Deus não tem isso não existe esse tipo de limitação você vai pedir a ele com fé vai confiar vai começar a ver os vídeos daqui a pouco você aprende e não vai aprender por si só vai aprender porque ele vai estar com a mão estendendo para você vai meu filho vai que eu estou contigo pode ir você anda na confiança mas para isso você tem que vivenciar então experiencie isso que eu estou falando o quanto antes é experienciar não é crer quanto você ficar lendo estudando pesquisando isso aí vai ficar uma coisa uma história muito bonitinha mas não vai ser prática na sua vida experiencie vivencie conheça talvez se você já leu tanto se você já viu o vídeo chegou o momento até de você parar de ler e começar pô vamos começar a viver isso na prática eu vou começar a fazer o que o Tiago está falando testa vou começar a voltar com Deus a pedir perdão emanar tipo assim a vez alguém me fez tão mal que fica difícil né perdoar eu vou fazer todos os dias eu vou emanar perdão para essa pessoa se alguém odeia alguém né os exemplos são diversos né pessoal serve para tudo né todos os dias eu vou pedir perdão porque eu amo a Deus aí automaticamente ele vai começar a voltar para você até que vai chegar uma hora que você vai ter um contato aí aí você aí você expandiu a tua frequência se eleva na mesma hora aí aquela história todos os seus pecados são perdoados pode seguir o teu caminho o que você tudo aquilo que você sempre quis vai vir na sua mão de uma maneira muito rápida eu falo isso de experiência própria hein não é só em mim não outras pessoas que eu conheço também hein que vem e vem rápido sabe o que acontece você tá aqui ó olha só e eu tô falando isso de prática tá quase que eu deixei um negócio aqui calma aí olha só eu tô falando de prática olha só deixa eu falar um negócio com vocês ó você tá aqui vamos supor vamos supor que você tá desde os teus 15 anos tá 15 anos de idade né e agora você já tá com os teus 42 há um lapso de tempo aqui ó e você sempre quis quis na sua vida sempre quis tipo um um relacionamento perfeito dinheiro é família N N fatores N eu vou até onde a minha criatividade e minha pensamento de abstração consegue N a lista aqui é imenso de pedidos aí imagine o seguinte imagine que você tem uma fonte de água e passa aqui por uma mangueira aí tá aqui o todo ó querendo te dar tudo aquilo que você quer e muito mais pegar aquilo que você quer e multiplicar por 100 ó tá aqui o todo querendo te dar aí por causa das suas crenças limitantes de não perdão de não transformação de ego de orgulho e a lista continua imensa você vai e coloca uma pedra aí tudo aquilo que você quer começa a acumular aqui ó começa a fazer uma ondulação de acúmulo de água o dia que você escutar o que eu tô falando aqui e pegar e pedir perdão vai vir essa pedra vai ser removida ó quando remover pessoal você vai te conviver comigo que aqui tá uma pressão danada tudo aquilo que você quis durante anos vai acontecer e às vezes em dias e uma semana vai vir é exatamente assim como eu tô falando pessoal o que eu tô te falando aqui é a plena arte é a arte da mecânica quântica no seu imo eu não tô explicando de elétron de bóson de Higgs de comunicação no local porque isso todo mundo já sabe já tá todo mundo falando eu tô falando no imo no intrínseco e eu só tô usando aqui Jesus a palavra pra facilitar o entendimento porque isso aqui é uma regra todos têm direito eu, você todo mundo tem direito tá aqui ó tudo é ilimitado ilimitado limitação só tem na sua cabeça todos os problemas estão apenas na sua cabeça o problema tá na sua cabeça não tá na cabeça dos outros tudo é reflexo do que você pensa tudo se inicia e termina na sua cabeça cês tão entendendo pessoal eu tô falando aqui eu tô ensinando aqui a plena arte a arte a pura tô te dando um maná aqui talvez o mais importante que você tá escutando na tua vida desde que você começou a escutar sua mecânica quântica talvez você nunca tenha ouvido falar disso que eu tô falando então eu tô falando com segurança independente do momento que a gente tá vivendo a sua vida pode sim ser transformada é só você entender isso busque o reino dos céus da sua simplicidade se diminua não queira ser maior que ninguém não queira ter razão não queira vencer a discussão não queira mostrar que sabe mais que ninguém não queira nada Jesus falou seja antes o menor para ser o maior então queira ser o menor se alguém te humilha se alguém fala legal se coloque mais pra baixo ainda entre aspas né entre aspas acho que todo mundo entendeu porque você sendo menor você vai ser o maior enquanto você aparentemente diminui na frente das outras pessoas as pessoas estão rindo você automaticamente começa a crescer em abundância vocês estão me entendendo? você começa a crescer começa a expandir e aí o pai vai começar a fazer justiça eu lembro que tinha o meu primo o Heitor que fez até live comigo recentemente é... ele recentemente ele... eu não sou de ver filme não sou de ver série eu não fico gastando meu tempo com isso não há nada de errado com quem faz isso tá bom? apenas eu não tenho tempo pra isso eu tenho gente pra responder eu tenho e-mail pra responder tem gente pra ajudar tem que estudar medicina tem que fazer prova na faculdade tem que estudar química eu não tenho tempo pra isso porém quando é indicação de alguém aí eu paro e assisto então o Heitor chegou e falou assim Tiago tem um filme muito bacana que eu vou passar pra você que é O Último Homem tá bom então eu vou assistir a indicação sua eu vou parar e vou assistir e assistir o filme inteiro quem já assistiu esse filme aqui coloca eu aqui no estádio sabe qual? pessoal pessoal os humilhados serão exaltados não existe mais nada mais forte que Deus e outra coisa pessoal Jesus falava seja antes frio ou quente mas não seja morno pra ter essa convicção que eu tô falando aqui com toda certeza é porque eu sou quente não fico pestanejando não fico entre uma coisa ou outra pagar alguém eu tenho minha convicção porque minha convicção sente Deus mesmo sabendo que eu vou se levar a pedra que muita gente depois vai escrever coisa ruim aqui eu não tô preocupado com isso um homem um homem não um homem sexo tô falando um homem ser humano um homem tem que ter a sua convicção quando você tem sua convicção e sua convicção é em Deus pode até rir no seu primeiro momento de você pode até debochar mas lá na frente você vence e eles vão olhar pra você e vão falar assim caramba porque não tem jeito pessoal é inevitável é inevitável as pessoas vão ter que subordinar vão ter que se subordinar a você não tem jeito aquelas pessoas que tem um ego lá em cima que tem um conhecimento e você é pequenininho mas você na sua humildade na sua fé em Deus sem ter ego sem querer vencer nada nenhuma discussão sem querer ter razão de nada você na sua humildade no seu amor a Deus eu amo a Deus e por isso eu faço o que ele pediu quer amar todo eu não quero ter razão tira qualquer sentimento aqui de querer devolver alguma coisa lá na frente você vai crescer e as pessoas vão olhar assim caramba no filme o último o último homem você vê né ele se negou a pegar uma espada a espada não a arma né e aí o que aconteceu todo mundo debochou socaram ele ele não revidou em nenhum momento ele voltou atrás na sua fé na sua convicção nem como levaram ele a corte ele foi extremamente ribado não mentiu o pessoal debochou caçou o que aconteceu no final tava todas as tropas lá falando assim caramba ninguém quer subir lá agora sem ter ele a gente tá esperando o fulano de tal orar pra gente poder subir lá e atacar olha só olha só a moral porque quando você tá com Deus faz com todas as outras pessoas ó não tem jeito pessoal não tem jeito por isso que Jesus tava ensinando aquele que quer ser o maior seja antes do menor Jesus se fez homem ele vem na uma manjedoura fez não foi o mais humilde serviu foi esculachado e tal e olha a grandiosidade ele já era grande desde a concepção do mundo e olha como é que ele cresceu mais ainda você quer expandir a sua frequência você quer crescer então seja antes o menor mas não é o menor fazendo de qualquer jeito é o menor experienciando o contato com Deus é fazendo é fazer a vontade dele não a sua é aceitando o que aconteceu contigo não fique brigando sapateando com uma criança que perdeu o pirulito agradeça mesmo nas intempéries aconteceu alguma coisa perdeu um dinheiro foi assaltado alguma coisa meu Deus muito obrigado seja feita a sua vontade é assim não é como uma criança que faz birra porque não recebeu tal coisa sejamos adulto devemos emergir da infantilidade quem você está lidando quem você está falando é o criador do universo não é um boneco não é qualquer um está muito acima do que você possa imaginar para uma concepção de maturidade de entendimento de consciência de frequência muito acima do teu entendimento e as pessoas costumam colocar Deus lá pequenininho né ah porque tem que dar aferta tem que dar dízimo porque tem que fazer isso tem que fazer aquilo tem que fazer aquilo outro ah você tem que sentar de joelhos e falar e tem que ser assim não sei o que aquele que é mudo né como é que fica para poder orar a Deus lascou né aquele que não tem joelho como é que vai dobrar o seu joelho aquele que é parapejo por exemplo perdeu o joelho como é que fica meu Deus né é o criador do universo ele já sabe tudo que você vai falar antes mesmo de você pedir Jesus falou você está falando com o criador do universo não está falando com qualquer um está falando com aquele que falou assim haja e você acha que ele não está vendo Deus é benevolente ele é amor e também é justiça as vezes você está pagando por alguma coisa é o preço do que mesmo você plantou não tem nada a ver com ele para você que plantou você planta ali maçã nasceu maçã vai culpar a Deus você plantou maçã quem mandou você desejar amar o teu próximo quem mandou você não ter perdoado a ter sentido de orgulho agora está colhendo maçã Deus não tem nada a ver com isso é o que você plantou é a colheita vocês estão entendendo pessoal o que eu estou falando aqui é muito muito profundo né muito obrigado aí pessoal a as 56 pessoas que estão assistindo aí muito obrigado pela nossa live pessoal eu acho que o eu acho que o eu acho que o recado de hoje eu acho que foi foi dado tá é fica aí no canal se inscreva no canal compartilhe essas informações é sempre que possível eu vou estar vindo aqui para voltar nessa temática trazendo coisas novas trazendo técnicas novas que facilita né porque quando a gente usa por exemplo ponopono no freqüência são facilitadores precisa disso na real não precisa mas facilita e ajuda pra caramba então que eu puder fazer para poder facilitar a vida de vocês com certeza vou facilitar então assim eu já estou vendo uma forma de recolocar as frequências olha só como é que a gente é mal julgado né mas eu não preciso defender a mim mesmo né eu nem preocupo mas muita gente sabe o Tiago removeu as frequências do canal porque queria vender frequência e não sabe que eu quase perdi o canal porque o youtube não entendeu como é é é é é como é que eu posso dizer conteúdo legítimo porque o youtube não entende é o que é uma música é só um vídeo com som e aí eu tive quase perdi o canal pra não perder o canal eu tive que remover tudo então já estou estudando uma nova forma de repostar as frequências não fui eu pessoal eu adoro as frequências eu utilizo eu sou um utilizador hoje acho que essa frequência só pra vocês eu utilizo também eu digo para os meus familiares para os meus amigos tu acha que eu não sinto falta? claro que eu sinto falta então vou ver se eu consigo colocar as frequências de volta já estou pensando no que eu posso fazer quero trazer novas técnicas para poder facilitar tem umas técnicas bacanas que eu elaborei que vem na minha cabeça que tenho certeza que vocês vão gostar então não esqueçam de ativar aí o sininho das notificações não esqueçam de compartilhar esse conteúdo divulguem esse conteúdo pra mais gente porque nós já estamos já no fim de um ciclo onde as pessoas realmente a gente vai passar por um processo muito complicado sem ter esse conhecimento que foi explicado aqui hoje da simplicidade que foi explicado eu acho que mais simples do que isso impossível pessoal eu me esforcei ao máximo pode ter certeza que hoje eu dei o máximo para poder passar a mensagem então assim vai ser extremamente necessário esse tipo de conhecimento que eu estou passando aqui e praticar todos os dias faça chuva faça sol aconteça coisas boas e coisas ruins seja firme como uma rocha na sua convecção já passou do momento que quando o cara apertar mesmo pessoal só vai ter Deus mais nada mais nada tá então compartilhe clica aí no gostei agora aproveita pessoal eu tenho um outro canal às vezes eu esqueço de falar mas eu vou reforçar eu tenho outro canal o nome do canal o nome do canal chama-se Baduno Modular é um canal de saúde eu sou estudante de química e estudo medicina também por conta própria e várias outras ciências também então eu tenho um canal onde eu abordo é o assunto saúde de maneira natural eu falo de vitamina D3 de magnésio são esses assuntos que estão sendo abordados lá tá tem todo um trabalho tão bacana tão grande quanto esse aqui que se você não conhece lá você vai se impressionar não é qualquer não é um canalzinho B que tem um não tá há um trabalho um projeto muito grande onde as pessoas estão sendo extremamente beneficiadas muito beneficiadas quem tá aqui faz parte do grupo lá do canal Baduno Modular pode até testificar confirmar o que eu tô falando aqui então o trabalho lá é tão grande quanto esse aqui são dois trabalhos extremamente importantes e me dá muito orgulho de fazer esse trabalho aqui porque a quantidade de gente que eu ajudo meu Deus muito obrigado por me dar a oportunidade de ajudar a quantidade de gente que eu consigo ajudar eu gostaria de poder ajudar mais mas não dá porque eu sou ser humano e também me canso e também tem tempo limitado entendeu mas enfim quem não conhece depois pesquisa aí no no youtube joga Baduno Modular quem puder pessoal escreva aí no chat escreva aí no chat aí pra mim Baduno Modular procurem lá se inscrevam fala sobre saúde e nada mais propício do que o nosso momento do aula que falar sobre saúde na verdade então dê uma olhada lá fica atento ao canal outras lives outros vídeos virão como esse aqui tá virão e vai ver e o conhecimento que está sendo passado é um conhecimento atual odierno tá é uma coisa muito diferente do que vocês aprenderam em 2009 porque os ciclos vão mudando não é que aquele conhecimento é retrógrado e não funciona não é isso que eu tô falando eu tô falando que o ciclo mudou a frequência mudou tá e tá sendo falado através dos meios de comunicação e dos instrumentos que não é só eu tem um monte de gente fazendo um trabalho bonito né um deles é o professor Helio trabalho lindo né de expansão da consciência então as pessoas que são veículo como eu tá recebendo essas mensagens e tá passando pra vocês tá em primeira mão e uma pessoa que tá falando com você pessoal não fico lendo um livro disso não eu tô falando de coisa que eu vivenciei eu vivo a cada dia a cada momento é muito diferente tá é muito diferente são poucas pessoas que você conhece na internet que realmente tá vivi sentiu a prática do que tá falando aqui agora tá tem um impacto muito grande eu tenho certeza que você tá me assistindo tá sentindo é agora esse trabalho aqui é muito sério muito sério e tem um objetivo de expandir é um trabalho que é é tem a ver com todos chegou o momento de falar de expandir as pessoas tá todo mundo tendo uma expansão de consciência chegou a hora e eu não vou me furtar disso não é pra falar eis me aqui não tem problema posso ser aprendejado julgado não tô nem aí eu vou falar exatamente aquilo que eu tenho convicção aquilo que eu vincei como bom servo pra fazer a obra dele que é poder divulgar poder fazer as pessoas é expandir a consciência não tem medo não tem medo tá bom então assim então é isso pessoal acho que eu dei o recado pra todos espero que vocês tenham gostado da live tá é infelizmente hoje eu não eu sempre gosto de interagir né mas hoje eu não vou interagir porque a mensagem foi muito grande foi pesado e ao final a gente já fica cansado até e enfim eu acho que eu não cansado assim acho que já não ia acrescentar mais nada pra vocês acho que tudo que eu tinha pra falar hoje foi falado fique atento que vai vir mais tá quem gostou depois deixa nos comentários aí do vídeo o gostei ah e uma outra coisa vou definir o que eu tô fazendo como eu só faço live né difícil fazer algum vídeo gravado muito difícil tudo é live ao vivo eu gosto assim de coisas na prática de 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 improviso eu gosto de coisas assim improvisadas então o que eu tô fazendo eu tô pegando trecho do meu vídeo tô dizendo o tema específico que eu tô falando naquele minuto e tô postando então pode ter certeza que depois dessa live aqui vai vir vários vídeos vários trechos pertencente a essa live aqui porque as vezes tem gente nova entrou e viu um pedacinho opa gostei e aí depois vem aqui e assiste a live por completo que eu vou deixar o link abaixo vou botar assim é link completo da live da live né pra pessoa assistir aqui e ver o conteúdo na íntegra tá bom pessoal muito obrigado a todos aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux tinha tempo que eu não falava isso quase que eu falo Thiago Baduro Modular né tinha tempo que eu não falava isso mas aqui é o Thiago do canal Thiago Linux um abraço a todos pessoal até a próxima muito obrigado e gratidão e que o amor se manifeste no coração de cada uma que assistiu essa live hoje tá bom muito obrigado tchau tchau